Salve galera, beleza mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E desta vez aqui estaremos pegando o alô só para a nossa linda showcase aqui desse lindo animal mano Deixa eu já estar pegando ele aqui agora porque ele cresce muito rápido mano, muito rápido mesmo Aí ó, prontinho meus amigos, olha só a linda showcase aqui do nosso alinho Estou aqui na forma juvenil mano, deixa eu desabilitar um negócio aqui Para a gente não ter que ficar mexendo essa da hora a cabecinha dele né mano Olha ele aqui ó, que show galera, muito bem feito né mano, muito bem feito mesmo Vamos ficar no bot, maravilha, vamos dar os rugidinhos dele Aí ó, caraca galera, está muito show mano Bonita também a skin do juvenil, gostei bastante dessa skin aqui do alinho Está muito bem feita, diferente do turvo galera, o alossauro aqui ele tem apenas 3 estágios de crescimento Então da forma que juvenil já vai cair na forma já sub-adulta e adulta dele Mas está muito show galera, vamos estar correndo aqui com ele Vamos ver se a gente acha uma carcassinha por aqui Deixa eu estar dando um rolezinho aqui Acho que vai aparecer alguma coisa mano, então vai ficar aí, espero que a gente vai crescer rapidinho aqui Aí ó galera, mano, está muito show essas novas árvores, os biomas né mano Está incrível galera, está incrível, é um jogo que não me cansa de surpreender Está fantástico mano Deixa eu estar me aproximando aqui da praia, já estou na praia na verdade né Aquele local ali onde estava com o turvo no último vídeo Se você não viu o vídeo do turvo mano, acompanha lá que está show Eita aí ó, eita falei galera, cresce muito rápido Aí ó, forma sub-adulta dele hein Muito show Ele só tem um rugido Mas está de boa já, está bonitão Vamos estar caminhando aqui ó, correndo na verdade Ficando esperto aqui, com alguma carcassinha Porque eu gosto de ver animações também As animações são muito importantes no jogo O jogo está com umas animações muito show Não é só o Dino mexer na cabeça e comer né Tipo, tem toda uma animação do corpo dele aqui ó Um Arborvenator Aí ó Que show mano Tem toda uma movimentação de corpo Mano, isso traz uma vida muito grande pro game O Ceratossauro comendo galera, é incrível né mano Ceratossauro comendo ele tem todo um gingado com o corpinho dele ali Fica muito show Será que eu consigo já pegar na boca? Não, ainda não, está bugado eu acho Acho que eles estão atualizando alguns detalhes aqui ainda Mas tá mano, tá ótimo galera, meu Deus do céu Eu fico surpreso demais com isso aqui Vamos estar se aproximando aqui, vamos estar correndo Acho que nós não precisamos desses tutoriais aqui também Ai, maravilha, não sei se vai assumir esse tutorial Poderia assumir né Ai, mas tá bom Ai galera, é skin dele, deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês Antes que eu cresça Olha que show É, o tutorial vai continuar aparecendo O detalhe do olho dele também tá muito show Tá muito bem feito Todos os detalhes assim dele né mano Da pera, a textura dele, tá muito show Vamos ver o bot Ó, o bot dele é um pouco mais curvado ainda É bem mais deitado do que o do turvo né Vamos tá correndo aqui pra cima, vamos ver Vamos ver o que nós temos aqui também Não explorei tudo galera, não sei Acredito que esse mapa aqui que eu tô Vai ser o mapa original mesmo agora que vai atualizando aqui Até os biomas novos aí tudo Então a gente vai ter bastante coisa bacana ainda pra chegar Vamos tá dando uma exploradinha aqui Galera, o vídeo também não tem muitos cortes né Como vocês poderem ver A gente já tá crescendo bastante rapidinho Deixa eu ver como que tá Ah, adulto Aí, eu ia mostrar agora o status Aí galera, ó Alossauro adulto Eu estou com a fêmea, essa daqui é a skin da fêmea, tá bom Daqui a pouco eu pegar o macho Ah não galera, tem mais um estágio Nossa galera, o halo também são quatro Aqui ó Nossa, mas tem mais um estágio mano Caraca Não devo, eu acho que eu não me atentei a isso Que show, vamos ver os rugidos dela Esse aqui de ameaça Localização, agora Ó, amizade Isso, e agora Localização Muito show cara, muito show mesmo Vamos ver o bot dela Uh, meus amigos Que coisa linda Que coisa linda cara Tá muito show, muito bem feito Olha o som também da passada dela né Será que a gente tem pegada aqui? Eu acho que aqui nós não temos hein galera Eu acho que é só na areia Aqui não tem mais nada Eu acho que é só na areia hein galera Que nós temos animação Vamos tá dando uma mordiscada aqui Aí ó Que top, que top Muito show Muito show mesmo Deixa eu colocar minha HUD aqui de novo Aí maravilha mano Deixa eu tá chegando até a praia galera Pra ver se a gente consegue tá vendo Se tem pegadas lá também Eu acho que tem Eu achei que ficava pegada aqui também Mas eu acho que não fica né Acho que as pegadas são na areia É galera ó As pegadas só ficam na areia mesmo Olha lá Achei que as pegadas ficassem também na terra Mas eu acho que é só assim na areia Ah mas tá bom galera Tá muito show o louco Olha isso Que da hora mano Que quanta pegadinha na praia mano Aqui Olha só Quanta pegadinha mano Vai ser muito show mano A praia né Você vai tá andando Você vai saber que já tem um dino por aqui Será grande ou pequena né Só pelas pegadas aqui também Muito bacana mano Muito show Deixa eu ver ele babir na água Vamos dar um golinho d'água Peraí Tô bebendo terra Aqui ó Hum Que show meus amigos Tá muito bonita A skin também tá incrível mano Nossa Esse cabelo chora demais galera Demais mesmo Aí vamos tá Enchendo Olha o detalhe do pescoço Também da pele né Tá muito show Que da hora cara Que da hora mesmo Tô muito feliz que o Prior Tá virando mano Tá superando Deion aí Se for ver alguns aspectos Estamos falando de Roblox né galera Também né Então Aí ó Adulto Adulto Fêmea adulta completa Uh meus amigos Que skin Esse som de ameaça É não muda muito não Da fase sub né Que show galera Que show mesmo mano Muito bacana Muito bacana mesmo Eu vou tá pegando agora A skin do macho Pra vocês terem Vendo a diferença Mas essa aqui é da fame então Bem opaca né Assim né Posso dizer a skin dela Não é tão chamativa Mas mano Tá muito show Tá muito show mesmo Pronto galera Peguei aqui o machinho agora Pra gente conseguir Avaliar a skin dele Olha só Ele tem tipo um amarelão Assim na crista né Muito show ele também mano Tá muito bem feito Os sons dele Acho que não muda não viu Não Mesmo rolê Muito show ele cara Olha isso Botezinho Muito bem feito galera Muito bem feito mesmo Esses dinos aqui galera Aqui a gente também com o Rex Futuramente vai sofrer também Algumas Modificações né A gente tá vendo que o Kentro Também está sendo atualizado Então tem bastante coisa bacana Vindo aí né E vou pensar O nosso vídeo também Vai ficando por aqui Espero que vocês não gostaram Dessa linda Showcase aqui hoje Desse lindo Alossauro Aqui magnífico Que está por vir já Logo logo Em Pre-Extinction Né galera Beleza pessoal É isso Manda deixa nos comentários O que vocês acharam Aqui Desse novo carnívoro Aqui né Nosso novo modelinho Aqui do Do Alô Beleza galera É isso mano Valeu Falou E fui E aí Amiglo Queim E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma